Oi gente, boa tarde! Começando mais um vídeo. Hoje eu vou fazer compra, tô indo fazer compra, eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou fazer compra aqui pertinho de casa mesmo, onde eu falo que eu sempre compro a carne, sabe? Então hoje eu vou fazer compra aqui mesmo. Vou a pé, porque aqui na esquina é muito pertinho. Hoje eu vou lá, porque se eu for no outro mercado, tá muito cheio, acaba não achando vaga pra colocar o carro, então eu vou aqui mesmo. E tá bem pouca a diferença de preço e também tem bastante promoção aqui, então eu vou fazer aqui mesmo hoje. E hoje vai todo mundo, Juliano, meu pai e a minha mãe. E olha o dia como que tá hoje, já são quase 4 horas da tarde, mas tá tão lindo o céu hoje, bem azulzinho, né? Bem gostoso que tá o dia. Tá friozinho, mas tá muito bom. E olha gente, já cheguei aqui no mercado. É muito pertinho. Eu sempre compro a carne aqui, sabe? Como eu falei pra vocês. Mas hoje eu vou fazer compra. Olha, é um mercado bem grandão. E eu vou começar pegando aqui o óleo, tá? 3,68. Eu vou pegar 5 óleo, vou pegar um sal, tá? 1,57. Vou pegar feijão, hoje eu vou levar desse feijão aqui, o decol. Olha, tá bem bonito, né? Tá bem branquinho. E tá 5,98. Vou levar dois pacotes. Café eu não vou levar, gente, porque eu tenho ela em casa. Eu ganhei dois pacotes da minha sogra. E eu sempre gosto de levar desse daqui do Melissa, que ele é bem bom. Vou pegar pipoca de micro-ondas. Dessa daqui, ó. Das Aelle, natural. Tá 2,10. Essa criança gosta de pipoca de micro-ondas. É tão facinho, né? 4. Então eu vou pegar 4 dessa daqui. Filtro de papel eu tô precisando, de café, né? Eu usei esse aqui, o número 103, e tá 3,39. Vou levar um sucrilho pras crianças. Hoje eu vou levar desse daqui, ó. Crush cereal. E ele tá 3,55. Hoje eu vou levar esse arroz, que tá na oferta. 11,98. Vamos experimentar. Vamos ver se ele é bom. E eu vou levar dois pacotes. Vou pegar uma farinha de trigo. Vou levar essa daqui da Anaconda. Só tem dessa marca mesmo, Anaconda. E aquela outra ali. Mas eu acho que a Anaconda é melhor, né? Então eu vou levar essa daqui. Prêmio. E tá 3,68. Açúcar eu não vou precisar. Eu já tenho lá em casa. Ó, vou levar umas bolachinhas dessa daqui. É de leite e mel. E tá 2,10. Vou levar três pacotes. E também vou pegar, deixa eu ver aqui. Pra aqui, nas pás crianças. Ó, tá 1,89. Eles gostam dessa daqui de morango. Vou levar três pacotes. Eu peguei uma bolachinha dessa daqui. Cookies. Tá 2,99. Ó, gente. Peguei dessas bolachinhas também. Só que não tá marcando o preço lá. Aí depois eu vejo na notinha. Mas deve ser, eu acho que uns 3 e pouquinho. Ó, gente. Também peguei aqui uma torradinha dessa aqui da Balduco. E tá 2,73. Peguei também uma bolachinha dessa daqui. De água e sal. E tá 3,75. Eu vou pegar agora uma bolachinha dessa daqui. Maria. E tá 2,88. Vou pegar o molho de tomate. Gosto dessa aqui, ó. De caseiro. E tá 2,99. Vou pegar milho. Eu sempre gosto desse daqui. Tá 1,99. E eu vou pegar 3 pacotinhos. Porque não tem nada lá em casa. Macarrão. Eu peguei desse aqui, ó. De parafuso. Gente, ele é bem baratinho, ó. 2,59. E é uma beleza essa marca Orsif. E pode comprar que vocês vão gostar. E hoje eu peguei desse ketchup aqui. Da Rensta. 11,70. É bem gostoso esse daqui, né? Vou levar esse aqui. Às vezes eu pego daquela outra marca. Acho que é da ajuda. É bom também. Mas hoje eu vou mudar. Também já peguei aqui um cheirinho de colocar na água, né? Eu peguei esse aqui da casa hoje. Que tá em oferta. 5,99. E pensa num cheirinho delicioso. Vou levar creme de leite. Tá 2,35. Eu vou pegar 5 caixinhas. Vou pegar agora leite condensado. Tá 3,98. E eu vou levar 5 caixinhas. Hoje eu vou pegar um doce de coco. Tá 7,80. Ó, é bem gostoso esse doce de coco. Dessa marca, só coco. Vou pegar agora fermento pra bolo. Tá 2,39. Já peguei papel higiênico. Vem 16 rolo e tá 19,90. Pasta de dente. Vou levar esse aqui da Close Up, que tá 2,29. Pega mais, Júlio. Sabonete eu vou levar. Esse aqui da Nivea tá 1,38. Eu vou levar 4 sabonete. Agora eu vou pegar uma água sanitária. Daqui boa tá 1,99. Agora eu vou levar sabão em pó. O Omo tá 6,99. Tá em promoção. Vou pegar 2 caixinhas. Agora eu vou pegar o detergente. Vou levar esse aqui da Minuano, que tá 1,68. Esse aqui de coco eu vou pegar. Eu vou pegar 5 vidrinhos desse daqui. Esse aqui é gostoso de coco, né? O de maçã também é gostoso. Agora eu vou pegar um desse daqui. O Multiuso. Ele é da marca Kibou. Ele é bem bom. Deixa bem limpinho as coisas. Vou levar esse aqui, ó. De maçã verde. E tá 2,99. Vou levar um só porque eu tenho já lá em casa. Veja, desses daqui, ó. Eu não preciso. Sabe aqueles que eu sempre uso pra limpar o banheiro? Banheiro não, né? O banheiro, o box. Eu já tenho. Não preciso levar. Agora eu vou pegar um desinfetante pra banheiro. Eu vou pegar esse aqui. Tá 2,79. E o cheirinho mais gostoso, que eu gostei, né? É o de limão. Amaciante. Hoje eu vou levar esse aqui da Fofo, porque não tem o comfort concentrado. E tá 5,59. Ó, mãe. Um pra você. Deixa eu pegar o meu. Agora eu vou pegar iogurte da frimeza. Tá 3,50. E eu vou levar duas bandejas de iogurte. Bandeja de danoninho. Mas eu gosto de levar dessa marca aqui da Batavo. Que ele é bem gostoso, né? E é mais barato. Ó, 5,85. Só vou levar um desse, porque também tem um pouco lá em casa. E o iogurte também desse daqui integral pra fazer bolo. Que vocês sabem que tem no canal. É uma delícia, né? E tá 2,65. Vou pegar um desse daqui. Leite fermentado. Que tá na promoção. 4,99. Da danoninho. Ó, mãe. O seu. Vou levar só um. Tá bom já. Hoje eu também vou levar um desse daqui, ó. Da frimeza. De chocolate. 3,89. Faz tempo que eu não compro esse daqui pras crianças. E o Léo gosta bastante. Vou levar a manteiga da frimeza. Hoje eu não vou levar da grandona. Eu vou levar da menorzinha, que eu acho que fica melhor pra colocar na mesa. Aí eu vou levar duas. Hoje eu vou levar um queijinho desse daqui, ó. Queijo quário. Pra fazer assado, que eu tô com vontade. É bem gostoso, né? 16,74. E hoje também eu vou levar um pacote de batata. Essa daqui de 2kg, tá? 14,99. Prontinho, gente. Já fiz minha compra. E deu pra mim vir com o carrinho até aqui em casa. Porque é muito pertinho, né? Daí eu já descarrego aqui. Já levo o carrinho lá. E é isso aí. Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês tudinho, tá? E quantos que deu. Coloquei todas as compras aqui em cima da mesa. Pra vocês verem bem certinho agora, né? Ó, encheu a mesa, graças a Deus. Aqui tem o macarrão. Batatinha. O queijo. Coraçãozinho. Eu comprei esse coraçãozinho, porque eles vão fazer carne assada hoje. Ó, comprei o espetinho, né? Pra poder espetar o coraçãozinho. Acho que fica melhor. Ali tem banana, que eu peguei. Óleo, feijão, sal. Aqui tá os iogurtes. Esse daqui, né? É leite. Como que é o nome disso daqui mesmo? É bebida láctea sabor chocolate. É bem gostoso esse daqui da frimesa. É, ali tá, aqui tá todas as bolachas. Ali tá os produtos de limpeza. Ó, milhos, leite condensado, creme de leite. Aqui tá o arroz. Essas coisas aqui eu não mostrei pra você, né? Pra vocês. É, eu esqueci de filmar, que o Juliano foi pegar depois. Mas tô mostrando agora, ó. Salgadinho. Pegou um panetone também. Então, agora eu vou mostrar pra vocês quantos que deu tudo isso daqui. Eu não achei que ficou caro. Ó, aqui tá o valor. R$388,78. É, gente, não achei caro. Achei que ficou um preço bom. Ficou, bem dizer, o mesmo preço do outro mercado que eu vou. O que eu sempre vou, né? Lá no outro, gente, é que tem mais variedade, sabe? Das coisas. Mas eu achei que ficou um preço bem bom. E é bem pertinho aqui de casa, né? E como eu sempre falo pra vocês. A mistura, gente. Eu vou comprando conforme eu for usando, né? Tipo carne. Eu vou lá e pego da hora fresquinha. Muito melhor do que deixar na geladeira congelado, né? E verdura também. Conforme eu for usando, eu vou indo lá buscar. Então, essa foi a minha compra do mês. Graças a Deus, né, gente? Ah, gente, eu também vou mostrar pra vocês o que eu ganhei do Juliano. Chegou ontem, ó. O moedor de sal e pimenta da Tamontina. Olha que bonitinho, gente. Deixa eu tirar aqui do saquinho pra vocês verem. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Olha que bonitinho. Eu acho que deve ser bem bom, né? Olha que... Eu achei tão bonita essa parte aqui de madeira. Ó, daí coloca aqui dentro, né? E essa parte aqui é de inox. Achei muito lindinho. E ele também comprou uma coisinha nova pra passar café. Deixa eu tirar daqui. Ó. Achei bem legalzinho, porque ele tem esse biquinho aqui, né? Daí ele fica bem encaixadinho na garrafa. Só sei que eu gostei muito. Ele nem tinha falado nada que ele tinha comprado. E fez surpresa. O moedor novo, porque o meu tava muito ruim. E eu amei. Gente, então eu já vou finalizar meu vídeo. Vou aguardar agora essa compra. Porque daqui a pouco eu vou ter visita pra janta. A minha tia, minhas duas tias, irmã do meu pai. Elas vão vir jantar aqui em casa. Aí meu pai vai fazer uma carlinha assada aqui na frente de casa mesmo. Vão fazer uma churrasqueira ali improvisada com os tijolos. Mas acho que vai dar tudo certo. Então eu vou correr guardar minhas coisas aqui. Porque já são cinco horas. Nossa, eu fiz minha compra muito rápida. Mas é isso aí, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Big beijo e tchau!